E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Telefone, vocês já me conhecem de alguns outros vídeos aí do Portal. Hoje eu estou fazendo, às vezes, de Vitor Ramalho como host dessa entrevista, que é uma muito aguardada entrevista aí para definir o futuro do rugby brasileiro. Junto comigo, HP, glorioso. Tudo bem, cara? Explicativa para a entrevista aí? Ah, com certeza, né, Tele? Você falou tudo, cara. A gente está coceira aqui para ver o Brasil jogar, cobras jogar. A gente quer ver o Brasil destruindo nas lar, nas eliminatórias. A gente vai falar de eliminatórias também. E conhecer aí. O Portuga já é... A gente já conhece de longa data aí, de dentro de campo, de fora de campo, aí o trabalho que ele está fazendo na seleção também. E também é ansioso para conhecer um pouco mais sobre o Emiliano, né? Então, tem uma longa trajetória também no alto rendimento lá na Inglaterra, nos Pumas e também como treinador. Então, uma experiência que vai ser incrível, eu acho, para os tupis e para os cobras. Exatamente. Já que já falou, então, estamos aqui com a presença de Fernando Portugal, que todo mundo já conhece, e Emiliano Bergamaschi, que jogou na Europa há muito tempo o rugby profissional, foi treinador adjunto ali dos Pumas, foi até para a Copa do Mundo de 2015. Ano passado estava com o Olympia e esse ano é o head coach dos cobras na Islar. Boa noite, Emiliano. Boa noite, Daniela e Rafael. Beleza, que bom. E aí, Portugal, também está na escuta. Boa noite, boa noite, Téria, boa noite, HP. É um prazer estar aqui com vocês, cara, vocês que dão voz e cores ao nosso esporte aí. Então, obrigado pelo convite. Irado, irado. Então, acho que assim, Emiliano Bergamaschi está chegando agora como head coach dos cobras, que é a nossa franquia no Islar, no campeonato de franquia sul-americano. Então, acho que a gente podia começar falando com você, Emiliano, sobre perspectivas para os cobras e a relação com os tupis também, já que o Portugal, além de ser o head coach dos tupis, continua como assistente nos cobras, certo? Certo. Posso falar espanhol, portuñol? Vou fazer um esforço aí para que a gente entenda. Fica à vontade. Eu nem falo português direito, tá, Emiliano? Então, fica tranquilo. A primeira coisa que falamos com o Fernando é fazer um trabalho que se complemente, utilizar ao Islar e ao equipe de cobras como a melhor preparação que podem ter os tupis para enfrentar a clasificação para a Copa do Mundo. E nesse processo estamos. Todas as decisões que tomamos são consensuadas e estão em relação a como queremos chegar para a clasificação para o Mundial. Por suposto que a competência do Islar é uma competência, primeiro, que o Brasil ainda nunca teve, e me refiro a a quantidade de partidos, isso já gera um desafio em si mesmo por a frequência com a que se vão dar, mas também é uma grande oportunidade para que jogadores que habitualmente não jogam tenham tempo no campo e poder avaliá-los melhor e poder ver como se desenvolvem em tudo o que estamos tentando desenvolver para o jogo. Estamos tratando de trabalhar a uma intensidade um pouco mais alta do que se vinha trabalhando, ou seja, da média do rádio brasileiro e do rádio de tupis. Queremos levar ao equipe um pouco por cima disso, que acho que é o que se necessita para ser competitivos primeiro em Islar e para poder aspirar a ter bons resultados na clasificação. Bom, excelente. Então, assim, de cara a gente já, desculpa, HP, mas de cara a gente já percebe que os cobras são um stepping stone para os tupis, como padrão. Sim, temos a sorte de ter um equipe em sua grande maioria que já tem uma identidade de equipe. Estamos tratando de desenvolver um pouco mais, mas isso é uma vantagem com respeito, por exemplo, a o que vivi em Olimpia, que era um equipe completamente novo, com peças completamente que não se conhecia, em que houve que armar tudo, aqui há muito trabalho feito e só queda trabalhar em subir o techo do potencial de cada jogador e do equipe em seu conjunto. Boa. Emiliano, Portuga, perdão. Aproveitando o gancho do que o Emiliano comentou, que vai ser uma sequência grande de jogos e tem algumas particularidades também, porque, por exemplo, a gente sabe que vai ter, os jogos vão ser em três, no Chile e no Uruguai, né, lá no Charrua, no parque, lá em duas cidades de Santiago, lá que eu esqueci o nome do estádio agora, mas vai ser em campo, em grama artificial e grama natural. E eu queria saber, como vocês estão lidando com isso? Como estão sendo os preparativos para vocês? Vocês estão levando isso em consideração? Vocês estão fazendo algum preparativo diferente do que vocês faziam antes? E também já emendar a pergunta, né, que acho que está na cara de todo mundo aí, sobre a questão do Covid, como que vocês estão tratando isso internamente? Vocês estão tomando alguma precaução de, tipo, uma bolha lá dos jogadores para evitar contágio? Como que está sendo isso? O que eu tinha de vocês? Não, legal, HP. Primeira coisa que queria só responder, somar um pouquinho a resposta do início, né, sobre se a Islar é uma base para preparar tupis, né? A gente está vivendo um ano muito particular, né, um ano de qualificação para a Copa do Mundo, e acho que talvez o primeiro ano que o Brasil tem alguma possibilidade, ou vem com algum planejamento mais palpável de qualificação, né? Então, acho que a Islar entra nesse contexto há meses, ou há quase semanas antes da qualificação, então ela entra num contexto muito especial de realmente preparar uma equipe, é assim que o Chile, por exemplo, está fazendo, e acredito que o Uruguai também, obviamente tem jogadores que jogam em outros campeonatos pelo mundo, mas não dá para deixar de ter essa importância, essa competição, então é por isso, né, é um momento que a gente está vivendo especificamente. Depois, esse ano a gente fez um pouquinho diferente do ano passado, né, no ano passado a gente fez toda a preparação no, isso falando do sintético, de grama natural e tal, a gente fez toda a preparação no NAR, né, a gente não correu em nenhum outro lugar antes de jogar o Quatro Nações, e ali o Quatro Nações aconteceu no Charrua, grama sintética, então a gente passou tranquilo ali, não tivemos que fazer nenhuma adaptação. Quando a gente foi jogar em Portugal, a gente sofreu muito com o gramado lá, era mais fofo o gramado, era grama natural, e a gente parecia que o jogo, a gente tinha que fazer mais força para colocar a equipe em velocidade. E aí os atletas sofreram no primeiro jogo, conseguiram se adaptar para o segundo, mas foi uma semana de treinamento bastante desgastante. Agora, para essa preparação, a gente fez uma parceria com o SPAC, e aí foi sensacional. Então a gente fez toda a nossa preparação entre NAR e SPAC. A gente duas vezes por semana ia para o SPAC, fazia turnos duplos lá no SPAC, que foi sensacional para a nossa preparação, muito pela estrutura que o SPAC tem, pela energia que o lugar tem, pelas possibilidades que a gente tinha ali que, por exemplo, a gente no NAR tinha algumas limitações de espaço, de restrições em relação aos espaços internos, ali no SPAC a gente pôde melhorar um pouco a nossa preparação, e aí hoje, então, a gente treina em campo sintético e grama natural. A equipe hoje não seria pega de surpresa aí. Depois, com relação ao COVID, aí são questões... É difícil, né? Eu falo sempre, o protocolo mais seguro é ficar em casa e não fazer nada. Falar, ah, meu, mas tem segurança total? Segurança total é ficar na sua casa e não sair por nada. Isso é a segurança total. Só que o ano passado a gente adotou uma política com os jogadores que deu muito certo. O ano passado, a gente começou a preparação em julho, quando o Brasil e São Paulo eram o epicentro da pandemia mundial, e a gente conhecia muito pouco do COVID nesse momento. E a verdade é que a gente falou assim, olha, cara, tem muito pouco que se possa fazer, né? A menos que eu isole, igual a NBA fez, ou igual a Slar vai fazer, isolar todo mundo no hotel e tal, e isso tem um custo, a menos que eu faça isso, eu estou vulnerável. Então, qual que é a maior segurança que eu posso encontrar aí? Na conduta diária e na rotina diária do indivíduo. Muito mais do que do coletivo do indivíduo. Então, a gente veio o tempo todo fazendo lavagem cerebral com os jogadores de conscientização de que, olha, cara, cuidado, meu, anda de máscara, limpa a mão, não põe a mão na boca, cuidado com você, cuidado com o seu familiar, cuidado com o propósito de jogar. E a verdade é que a gente correu o semestre passado inteiro, e a gente jogou em três países diferentes, Uruguai, Chile e Portugal, e a gente teve 100% dos testes negativos. Então, mostrou-se uma política eficaz, um protocolo eficaz, muito mais do que proibir o jogador de encontrar com a namorada, proibir ele de ir na casa dele, proibir ele de sair, proibir ele de fazer qualquer coisa, conscientizá-lo dos riscos e que ele tomasse cuidado. Então, a gente começou o ano assim, a gente teve dois casos positivos, que foi no final do ano, eles tiveram um período de férias, então, aí eles sim, eles deram uma relaxada, depois da janela internacional lá em Portugal, e a gente teve só dois casos positivos, e depois a gente não teve mais nenhum. Depois que a gente voltou aos treinos, à rotina de treino, a gente não teve nenhum caso. Então, a gente segue trabalhando com essa política de conscientização e acreditando na conduta de rotina diária dos jogadores. A gente tem jogadores hoje que moram nas casas da confederação, então, eles estão ali isolados entre eles, e tem jogadores, por exemplo, que moram com a família. O Josh é um que mora com a família, o Buda é um que mora com a namorada, então, o Zé mora com a família. Então, a gente aí não tinha um protocolo mais seguro do que a conscientização dos atletas. E a verdade é que vem dando certo. A gente fez um teste na semana passada, no final da semana passada, quinta-feira, 100% de testes negativos na equipe toda, em todo o staff que vai viajar, a gente está contando com isso. Obviamente, a gente está vulnerável a isso, pode acontecer, e aí tem os protocolos de isolar o jogador, e a gente tem, no elenco, a gente tem hoje 42 jogadores treinando, então, se a gente tiver algum caso aí, a gente pode, ou, não sei, esperar para viajar, cumprir a quarentena, ou trocar jogadores aí, tem uma margenzinha para a gente jogar. Está mais ou menos assim. Bom, e nesse contexto, a Dara Sharif fez um comentário, né, o que vocês estão fazendo para evitar lesões nesse retorno depois de tanto tempo sem jogos? É uma preocupação importante também, né? Eu queria comentar essa, depois o Emiliano pode falar, porque a verdade é que a gente trabalhou bem, cara. O ano passado, quando a gente começou a preparação para a Isla, a gente, acho que foi muito acelerado pela urgência do campeonato, por todo o contexto que a gente estava vivendo, saiu o Rodolfo, tal, não sei o quê, mudança de academia, mudança de liderança, de gestão da confederação, e a gente teve 28 lesões. Não lesões graves, cirúrgicas, mas a gente teve 28 lesões no início da preparação para a Isla, para a gente jogar em 2020. Quando a gente voltou, no pós-pandemia, a gente teve o Arthur, que quebrou o pé, e a gente teve o Kleber, que teve uma concussão, e aí ficou fora dos quatro nações, voltou só para jogar Portugal, e a gente teve aí alguns casos também, o Maranhão teve um estiramento na posterior, o Blade teve um estiramento, acho que o Devon também teve alguma coisa muscular, e para esse ano, acho que sem rasgação de seda, mas a verdade é que o Emiliano somou muito, e a gente hoje, todas aquelas ferramentas científicas que a gente tinha, e usava, mas talvez com não tanta profundidade, por exemplo, a ferramenta do GPS, esse ano, a verdade, é que a gente tem controlado, e aí com o trabalho do Felipe Schultz, do Maurício Ramos, e do Ismael, que são os três preparadores físicos, são meio cientistinhas os caras, e o Ari, que dá um suporte na coordenação ali, a verdade é que a gente fez um trabalho de monitoramento de carga, que foi sensacional, com uma progressão, e aí, muito trabalho do Emiliano, de uma progressão de carga, volume, de contato, que foi sensacional, e a gente não teve grandes lesões musculares, não tivemos lesões sérias nos jogadores, e a gente chega com a equipe bastante bem preparada, mas o Emiliano pode falar um pouquinho mais sobre esse maranhado de informação, como a gente está usando. Estou sonhando porque apareceu o Rafa por aí, atrás de vocês. Sim, é. Você. É, o Rafa, que tem um canal no Twitch agora, é gamer, é no YouTube, cara. É a publicidade dele aí, né? Rafael Portugal, não entra lá no Fortnite. É isso aí. Eu acho que o trabalho começou com muito tempo, com muita previsão, para poder ir evoluindo no tempo, isso foi fundamental. O 4 de janeiro, Portuga, não me quero equivocar, o 4 de janeiro, se começaram com testeos médicos, com testeos físicos, de os fisiologistas, e testeos de os preparadores físicos, e a partir de aí, a partir de esses resultados, se foi construindo a evolução no rugby. Como falei antes, a intenção é aumentar a intensidade do equipe, em quanto a sua velocidade de desplazamento dentro do campo. O rugby se trata muito de ganhar corridas, o que está primeiro em ataque, o que está primeiro em defesa, e de densidade de trabalho, de poder repetir a Xoes a maior quantidade de tempo possível, sem perder o ordem, e quando se logra romper o ordem da defesa, poder jogar dentro dessa estrutura. Assim que, como dizia Fer, com o equipe dos PFs, que temos um apoio técnico muito bom, muito grande, de primeiro nível, e pudemos ir construindo esta evolução e obtener os resultados que Fernando le dizia. A verdade é que os únicos machucados que temos são por contacto físico, ou seja, golpes de situações de partido, mas não tínhamos lesões musculares, e está todo o equipe disponível para, com alguns machucados leves, de controle de carga de um dia a dois dias, mas todo o mundo está disponível para se treinar e para entrar no equipe. Excelente. E só comentando, né, que se o Buda pegar Covid, a gente pode dar bronca na Natasha, né, que ela é do rugby, então ela sabe que... ela sabe que tem que se cuidar, né, então vamos lá, né. Apenas uma, né. Emeliano, já que você entrou nessa questão mais técnica, já dos trabalhos com os jogadores, eu queria perguntar sobre os atletas argentinos que a gente vai ter no elenco dos cobras, e também falar sobre a sua chegada. Então são duas perguntas. A primeira, se você já conhecia o elenco do Brasil, antes de receber o convite para vir, e qual você acredita que seriam os maiores desafios? E depois, eu queria saber um pouco sobre os atletas que o Brasil recebeu, que nem sei, eu nem sei ainda, na verdade, se eles vão fazer parte da lista final, né, Portuga? Mas a gente... Eu queria saber se você tem algum trabalho preliminar com esses jogadores, Emeliano. Pode repetir? Falou de os jogadores argentinos, a última pergunta. É, na verdade... Bom, vamos por partes aqui. Bom, não, eu respondo a primeira, acho que se cortou um pouquinho, pero acho que compreendi bem a segunda pergunta. Ah, não, é... Eu queria, na verdade, saber se você já conhecia, já tinha feito algum trabalho com os atletas argentinos que vão fazer parte dos cobras, né? que o Franco Giudice, o Manuel Bernstein, o Marco De Santis e o Santiago Grippo. Eu conhecia os jogadores, com alguns, tive participação quando eu ainda estava dentro do staff de treinadores de Pumas, eles estavam em Pumitas, então, eu conheço, o Manuel é de minha região, ele joga em um clube vizinho de minha cidade, e talvez o Franco Giudice e Marcos são mais jovens, mas a lista de jogadores elegíveis foi proposta por o alto rendimento da UAR. Ou seja, uma vez que o alto rendimento da UAR propôs os jogadores, eu me puse a investigar, a tomar referências, primeiro como pessoa e depois como jogadores, são os quatro excelentes pessoas e excelentes jogadores, estão com muitas ganas de jogar, eles também toman isto como um grande desafio, eles se adaptaram de uma maneira espectacular ao time, ao equipe, então, acho que que são uma grande incorporação e que o que vêm a dar é competência interna dentro do equipe e talvez um pouco mais de profundidade, porque como falávamos antes, a competência vai ser 12 partidos em um período de tempo muito curto e vai ser necessário rotar jogadores e ter profundidade, porque quando os partidos se dan muito competitivos, os que terminam encerrando o partido muitas vezes são os reemplazos, então, como eu te disse, o que os jovens argentinos vêm a aportar é muita competência interna a transmitir toda a sua experiência dentro do alto rendimento argentino e a dar-lhe profundidade ao equipe que é o que necessita para ser competitivo. Ainda nesse tema, o Howard Smith fez uma pergunta, como foi o processo de escolha para trazer esses jogadores? Você comentou, o Ar fez uma lista de alguns jogadores que estariam disponíveis, aí foi por sorteio, como é que foi isso? Oi, posso só começar? Porque, na verdade, a gente, o ano passado, jogou com um elenco 100% brasileiro, a gente, pelo menos, ia começar a islar. Depois teve uma tratativa que é essa que o Emiliano está falando, de conversas com o Ar, do pool de jogadores argentinos, para, obviamente, dar nível para a equipe, para as equipes estarem mais ou menos igualadas em nível de competição, para, obviamente, dar um nível satisfatório à competição. Mas só para falar pelas posições, que eu acho que é importante isso, porque a gente, obviamente, olha o nosso elenco do Brasil, como a gente vinha falando, a gente quer preparar uma equipe que vai jogar a qualificação para a Copa do Mundo num ano muito especial, e aí a gente tinha algumas posições que a gente precisava de um pouquinho mais de profundidade. E aí é muito direto aqui, a gente tem três jogadores fora hoje, a gente tem o Nelson jogando na Major League, e é um hooker que a gente tem, então aí a gente precisava trazer alguém que suplisse essa posição ou desse profundidade nessa posição, para a gente poder também ter tempo de formar os nossos outros jogadores, os mais jovens. A gente tem o Matteo Delacco, que é uma segunda linha que joga na Itália, e a gente também tem o Lorenzo Massari ali, que é um back, um utility back ali que a gente tem, que pode jogar de centro, de ponta, que joga também na Itália. São três jogadores hoje nossos que estão, que são, que têm jogado os últimos jogos da seleção brasileira, inclusive servem com o Lorenzo Massari, e não estão no sistema e a gente não teria na Islar. Então, já rápido assim, essas posições, a gente queria mais ou menos ter um pouco mais de profundidade. E aí a gente queria uma abertura, porque hoje a gente tem o Josh, que jogou isso, eu já falei muitas vezes aqui, muito abertamente, mas a gente teve o Josh, que jogou todas as últimas partidas do Brasil nos últimos quatro anos e teve o Moisés, que é o centro, que joga sempre do lado dele, que fez vezes de abertura. E a gente precisava formar algum jogador nessa posição. E obviamente, colocar um jogador jovem que nunca jogou muito internacionalmente, igual foi o Espago ano passado, quando eu fui colocar o Espago, para jogar contra, ele entrou como titular contra o Uruguai, os caras, meu, peraí, o cara nunca jogou um test match, vai jogar o primeiro test match da vida dele contra o Uruguai num período pós-pandêmico, parecia uma loucura. Mas ele foi muito bem. Foi muito bem, foi muito bem, mas a gente precisa também dar tempo para que ele possa se desenvolver com segurança, que a gente não meta o cara numa fogueira ali e depois comecem a falar mal. Então, a gente precisava de um pouquinho mais de profundidade aí, depois a gente tem outros jogadores que vão também se desenvolver ao longo da Isla. Basicamente, as posições passaram por essas questões. E aí, Emiliano, depois pode falar como é que foi a conversa com a Isla e daí os nomes, né? Qual o arco? Bem, isso foi o primeiro que Slar consultou para as uniones foi a necessidade de postos que eles precisavam cubrir a todas, a as seis franquicias, menos a Argentina. Então, em base a necessidades que havia que cubrir, se fez uma lista. E nessa lista, depois, se fez uma prioridade por ranking e por número de jogadores elegível. Então, começou como um drafteo parecido ao da NBA. Então, começou o equipe que mais jogadores necessitava ou que mais débil estava, elegindo três, o segundo elegindo três e depois os equipos que por aí iban a necessitar menos elegindo de a um. E, bom, nós, por a necessidade que tínhamos e eu conhecendo bastante aos jogadores, fomos direitos por... a verdade que pudimos elegir o que queríamos. Manuel Berstein é um chico que pode jogar de segunda linha, tem muito bom linha, pode ser líder do linha, pode transmitir isso ao jogador brasileiro em outra dimensão, porque talvez o rugby argentino tenha evolucionado muito nisso, então, como se trabalha, como se estudia o rival, como se estudia o linha próprio, há muito para falar aí, para crescer, e também pode jogar de terceira linha, tem características de um jogador que pode jogar de terceira linha, então, nos cubria dois posições no caso de necessitar rotar jogadores. Depois, temos a Franco e a Marcos que também são dois, se bem asignamos em eles posições para que se podam enfocar e trabalhar, são dois bugs que têm características de utility, ou seja, podem cubrir, diria que todas as posições da linha de bugs, menos a de nove, assim que, com esses quatro jogadores, nós conseguimos todo o que queríamos e não tínhamos tantos jogadores extranjeros para poder desenvolver mais e dar mais tempo de competência ao brasileiro. Claro, ao princípio se falava de sete jogadores argentinos em cada franquia dessas, obviamente, Paraguai e Colômbia com mais jogadores, e aí a gente reduziu isso para quatro justamente pelo que o Emiliano falou, para a gente obviamente usar a Islar também para desenvolver os nossos próprios jogadores. Massa, eu voltei aqui agora depois de uma mudança de plataformas, acho que agora estou entendendo tempo, não tenho mais de lei, eu não sei se eu perdi, mas eu entendi que essas mudanças foram estrategicamente para substituir os jogadores brasileiros que atuam no exterior, mas é uma coisa que aparece muito aí nos grupos, dando a voz aqui à comunidade, por que chamar jogadores estrangeiros, não só esses argentinos, mas também os outros naturalizados que estão na seleção, que estão jogando pelos tupis, que estão jogando na Islar agora, consequentemente, a gente tem uma demanda de jogadores estrangeiros porque a gente tem deficiências em posições específicas, ou vocês veem isso como uma coisa benéfica para a comunidade do rugby como um todo, conseguir a seleção segurar esses jogadores estrangeiros aqui e aí eles jogando dentro dos clubes trazer uma experiência diferente? Só um adendo dando voz à corneta, né, Tele? Porra, aí não dá. Tudo bem, tudo bem. Não, tá bom, tá bom, é isso, cara. Eu sou brasileiro, não tem um cara que defende mais o Brasil como país e como rugby do que eu. Tem alguém que pode querer defender tanto quanto. Ninguém, com certeza, quer mais do que eu. Isso eu tenho certeza absoluta, porque eu sou, eu quero muito. mas a verdade é que o rugby de alto rendimento é menos romântico do que o que a gente imagina. Passa um pouco por rendimento, passa um pouco por entrega. Ou a gente questionaria os jogos que o Josh fez, por exemplo, o neozelandês casado com uma brasileira, com um filho brasileiro, estava aqui no Brasil jogando pelo Bandeirantes, depois pelo Corinthians, estava, entrou no sistema de alto rendimento e acabou jogando. Porque, obviamente, tinha rendimento para jogar e colocou o Brasil num nível que talvez a gente que eu, como jogador, não consegui colocar. Basicamente isso. E passo um pouco por aí, né? A gente tem Josh, Devete e Devon, que são três jogadores que não têm parentescos de sangue com o Brasil. Devon veio juvenil para jogar na seleção juvenil, jogou um sul-americano juvenil, estava por aqui, ficou no sistema, e a gente o desenvolveu até que ele fosse elegível. Devete veio, estava jogando naquele time do Natal, naquele campeonato brasileiro, no Super 8, algum Super Nacional que o Natal fazia parte, e, obviamente, já era elegível, porque já estava há três anos no Brasil, a gente somou ele no sistema de alto rendimento, está aí jogando. O Josh, o que eu já comentei, todos os outros jogadores são jogadores que são brasileiros. Então, por exemplo, Felipe Sanceri e Daniel Sanceri, são dois brasileiros nascidos em Campinas, que foram viver na França, jogaram um rugby lá no Albi e voltaram para o Brasil. Já jogaram Jogos Olímpicos, não sei o quê. Então, a gente tem a ideia de desenvolver um rugby potente, de ser original. A minha presença no staff da seleção brasileira passa um pouco por aí, né? Porra, talvez eu não estivesse tão preparado assim, ou com certeza absoluta não estou tão preparado para assumir uma seleção que almeja jogar uma competição como a Copa do Mundo, mas é uma aposta do rugby brasileiro de formar brasileiros. Agora, a gente não precisa de um Emiliano Bergamaschi aqui? Precisamos. Se a gente quer ser competitivo, a gente precisa. E assim no nível de jogadores. Então, não é tirar o lugar de brasileiros, mas é proporcionar um ambiente mais seguro, de melhor desenvolvimento, para que brasileiros possam desfrutar. Passa um pouco por aí. Diferente do que, por exemplo, a Itália fez, que durante muito tempo jogou muitos estrangeiros ali, e a verdade é que até hoje eles não conseguem muito manter ou aumentar o nível competitivo com jogadores italianos. Acho que eles sofrem um pouco, eu não queria falar sobre o sistema deles, mas a verdade é que a gente tenta com que o Brasil seja autossustentado, mas aí a gente depende muito e aí os clubes podem falar de todas as milhões de variáveis e dificuldades que tem para se desenvolver, para fazer, tal, não sei o quê, e a verdade é que o alto rendimento não te espera. Ou você sobe naquele ônibus que está passando ou você vai ver do sofá da sua casa a Copa do Mundo, é um pouco por aí. E a gente segurou o ônibus, então estamos sendo arrastados por ele, tentando entrar. Está um pouco por aí. Massa, massa. Acho que um exemplo bom é o Japão, que usou muitos jogadores estrangeiros durante muito tempo e hoje está onde está também por causa disso. Claro, muito tempo, estamos falando de quase 30 anos. Exatamente. E lembrando, por exemplo, tem os jogadores, como o Emiliano comentou, que os jogadores trazem muita experiência agregada, apesar de serem jogadores jovens, eles trazem essa experiência que vai ajudar a desenvolver os atletas brasileiros. O Manuel, se não me engano, jogou o Mundial M20, pelos Pumitas também. Então, assim, é uma experiência enorme, que vai, por exemplo, agregar aí para o Spaguinho, enfim, então, por exemplo, não é um problema do sistema, mas o sistema se acomoda. Então, quando a gente começa, é novidade, beleza, eu tenho que atingir os índices físicos, treinar, tem que ser melhor que o outro, de repente você passa cinco anos treinando com o mesmo cara do lado. E aí, naturalmente, a gente entra em uma zona de conforto e é natural isso. E a verdade é que a vinda dos meninos aí acendeu uma faísca na equipe, de ser mais sério, de mostrar, de que eu também posso, de que eu quero e que nos serviu muito, além de toda a experiência que ele pode agregar, como jogador de rugby e na comunicação, no conhecimento de jogo, na visão do jogo, tem um lado de competição entre jogadores, de olhar para o lado e falar, não, desse eu vou ganhar. é um cara que eu não conheço, não vi, quero ver como ele treina e aí talvez tenha rotinas mais sérias de treino, mais profissionais. Então, a verdade é que agrega muito, como é o caso do Emiliano no staff, hoje que a gente deu um passo muito, muito grande na maneira de trabalhar, já nesses primeiros dois meses aí. aí me gostaria de agregar algo, no desenvolvimento do jogador tem uma pata muito importante, você tem o trabalho físico, o trabalho das habilidades, e é muito importante a competição onde esse jogador está inserto, porque você se desenvolve muito com os parâmetros da competição. Então, esses jogadores hoje, objetivamente, quando nós vemos os dados de GPS, já marcan dentro de nossos promedios que teníamos, marcan estándares diferentes em quanto a sua velocidade de desplazamento. E você não tem ao lado, é só, muitas coisas são hábitos, não é que não tenhamos a capacidade. Hacemos o bronco, estamos aí. Agora, no campo, você não pode transferir tudo o bom que faze na academia ou no bronco. Esos são hábitos, são metodologias de treinamento, como você se entrena e a velocidade que você se entrena e a velocidade que você se joga. Então, isso é o que esses jogadores, estando dentro do equipe, eu miro ao costado e miro, eu posso fazer o que ele está fazendo, é simplesmente começar a correr antes, é simplesmente estudar e ter mais clareza em o que tenho que fazer para não ter que pensar ao momento de executar. todos esses pequenos detalhes são muito importantes para o alto rendimento. Perfeito. Vamos entrar, então, agora, falar mais sobre a Aslar, que vai começar daqui a duas semanas, dia 16 de março. Emiliano, você já, você, essa, não é uma competição que você vai estrear, né, porque você participou da comissão técnica do Olímpia, que fez um jogo, é um jogo de abertura da Aslar do ano passado, até o cancelamento da competição, no início da pandemia. Eu queria saber de você, como você está vendo o momento, você está com essa, teve essa experiência no Olímpia e agora no Brasil. Eu queria saber de você, como você está vendo o preparo, como foi do Olímpia, que você já falou, que era um grupo de estranhos, totalmente de estranhos, que eram atletas de várias regiões, para o Brasil, que é um grupo mais fechado, um grupo que todo mundo se conhece praticamente, e como que está sendo, está tendo alguma diferença no preparo, no entrosamento, quais são os desafios que você está vendo diferente em relação ao que você fez, ao trabalho que você fez no Olímpia? Como eu lhes contava antes, o primeiro que se intentou fazer, primeiro no Olímpia, houve menos tempo de trabalho, houve duas semanas ou três semanas menos do que estamos tendo hoje. Os jogadores vinieron de diferentes lugares, o primeiro que houve que fazer é conformar um equipo que não havia, um grupo de dar-lhe uma identidade, um objetivo comum, e se trabalhou muito sobre isso. E, por suposto, começar a conhecer-se entre eles, as pequenas sociedades que têm que ir montando, bom, esse trabalho aqui estava feito. Então, os desafios, se bem se seguem buscando estratégias para melhorar a identidade do equipe, o espírito do grupo, a ética do trabalho, muitas coisas estavam feitas. Então, pudimos ir diretamente aos conteúdos de jogo, conteúdos de jogo, e trabalhar muito sobre isso, e trabalhar muito sobre a preparação física do jogador. legal. Tele, tem alguma pergunta? Posso mandar mais uma aqui? Pode mandar, eu tenho uma, mas manda, emenda você. Falei, eu estou coçando aqui para ver rugby, eu quero falar de rugby, então, eu farei um questionário aqui. Eu queria saber, a gente sabe, a gente comentou, vai ser, a gente tem a Slara agora começando, e ainda esse ano a gente está prevista as eliminatórias para a Copa do Mundo, né, Portuga, e o pré-olímpico, e o pré-olímpico também? O pré-olímpico, né? O pré-olímpico, é a última vaga. Isso, a última vaga, exatamente. E o Emiliano vai ficar, assim, está previsto ficar até agosto, na verdade, né, então, eu acho que vai ser até o final do, das eliminatórias, das eliminatórias, né? Ele vai pegar as três competições, basicamente. Sim, na verdade, exato, na verdade, a primeira fase das eliminatórias, né? A primeira fase, exatamente. A gente agora tem a Slar, né, agora entre março e maio, e em junho a gente tem uma pré-Quali, que é a primeira qualificação da América do Sul, e aí tem ali Colômbia, Paraguai, Chile e Brasil, daí saem os dois primeiros, que vão jogar contra Uruguai, em julho, e aí saem dois para jogar contra Canadá e Estados Unidos em novembro. Então, a gente, mais ou menos, visualiza aí que a gente, a pré-Quali e a Quali, a gente deveria estar para jogar, e aí a gente desenharia um planejamento até novembro, né, porque, sabe aí, Slar, a gente, voltando da Slar, a gente tem duas semanas aqui no Brasil, já viaja de novo para o Chile para jogar essa pré-Quali, volta, tem mais duas semanas aqui no Brasil, já vamos para o Uruguai de novo, então, não tem parada aí, então, o planejamento está desenhado até aí, essa que é a questão. Depois, e aí acaba em agosto, por isso que o Emiliano a gente conversou e falou, beleza, vamos até agosto, com ideia, obviamente, de a gente continuar com o trabalho. No meio disso, tem o pré-olímpico, e aí é um assunto que, pô, e aí a Olimpíada, a Olimpíada não vai, a gente está com um plano de qualificar para a Copa do Mundo, e aí estão todos os esforços aí, é uma prioridade hoje da confederação, foi um plano que foi desenhado pelo Rodolfo Ambrose e Agostinho Dança lá atrás, que a verdade que se fez muito dentro do alto rendimento, a custas da própria comunidade de rugby, os clubes sentiram isso, a verdade que o alto rendimento sugou toda a energia que o rugby tinha, deu resultado esportivo, ganhamos jogos que a gente nunca pensou em ganhar, jogamos em estádios com público que a gente nunca pensou em jogar, e chegou 2021, que é ano de qualificação para a Copa do Mundo 2023, que era quando o plano foi desenhado, o Brasil ter chances de disputar uma qualificatória competitivamente. então a gente já vai colocar todos os esforços aí. Depois a gente tem 12 jogos, mínimo 10 jogos, mínimo 10 jogos, mas lá máximo 12 jogos, entre março e abril, e maio, dois meses, são jogos que acontecem com diferenças de dias de quatro ou três dias, vai ser intenso demais. Depois, se a gente joga os 12 jogos, tem mais três jogos da quarta, são 15 jogos em dois meses e meio. Então aí a gente fala, pré-olímpico, sei lá, vamos ver como é que vai estar naquele momento, vamos falar disso agora, acho que é uma loucura a gente falar, hoje todos os esforços da confederação estão para que as meninas figurem nos Jogos Olímpicos e que o masculino chegue a uma Copa do Mundo. Depois, a gente vai ver isso como, a gente obviamente tem um plano para o Seven, tem jogadores que vão ficar aqui treinando para o Seven e tal, e a gente vai estudar isso mais próximo da data, mas a verdade é que todos os esforços hoje estão para qualificar o Brasil na Copa do Mundo, de 15. E você acha que esse trabalho aí, vai até agosto, vocês vão conseguir dar a cara que vocês querem para esse grupo aí dos cobras e para os tupis mais para frente também, pensando em Copa do Mundo? Eu acho que é bom o Emiliano falar, porque eu sempre acredito, né, meu? Eu sou o cara que bicho, se eu não acreditasse, mas eu acho que sim, mas o Emiliano pode falar melhor. Eu, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, seguro. Eu acho que o desafio para mim como como profissional é um desafio deportivo enorme, um desafio familiar, eu estou aqui com a minha família, traje eles em estes dois meses, agora eles estão voltando porque começa a escola, mas eu acho que Brasil tem o potencial, acho que, não sei se você tem real dimensão de o que seria Brasil clasificando-se para a Copa do Mundo, não só para Brasil, para os clubes de Brasil, para a gente que não conhece o rugby em Brasil, o rugby tem um estudo feito das áreas no planeta que ainda tem muito potencial de crescer por a população e por a proximidade de países clave para o rugby, que são na América, Estados Unidos e Brasil, e depois está a Asia. Esas são as três grandes áreas que o rugby ve como um potencial de expansão enorme para o rugby, mas isso vai de a mão de poder lograr ter resultados deportivos e poder fazer que Brasil transcienda essa fronteira. Por dar um exemplo de meu país, de Argentina, quando Argentina jogou ou saiu terceiro em França, a quantidade de jogadores foi, os clubes não davam abasto para contener os jogadores e é um país onde o rugby está bem assentado e há muitos clubes, então acho que a comunidade do rugby brasileiro deve entender essa possibilidade primeiro de fazer história e depois esse potencial de crescimento que poderia ter Brasil no rugby de base para poder depois alimentar isso que estávamos falando antes, porque tem que ir a buscar jogadores afuera, acho que o rugby brasileiro necessita um impacto forte e agora você o tem aí, o tem adelante passando. Perfeito. Silêncio. Só uma coisa, na verdade essa não é a única qualificação da Copa do Mundo, a Copa do Mundo não acaba em 2023. Sim, lógico. Então a gente quer um projeto consistente e por isso a partir do final de 2019 a gente olhou para a comunidade, a gente precisa olhar, a gente precisa estar próximo dos clubes, aí você vê os projetos que começam a sair, seleções regionais, capacitação de treinadores, a gente trouxe um treinador aqui que também é o Emiliano Bergamaschi, que também é consultor de alto rendimento, ele forma treinadores na Sudamérica, é um cara que vai nos ajudar também em questões desse nível, mas a verdade é que a gente quer construir um projeto que coloque o Brasil sustentavelmente, que a gente desfrute disso como país, como comunidade do rugby de um país por muitos anos, não é um projeto nosso de loucura, vamos aí, fechamos um grupo e vamos para a Copa do Mundo, desfrutar, tomar café em Paris e contar histórias e escrever livro, não é isso, é um projeto pelo rugby do Brasil com o propósito realmente do rugby do Brasil e acho que agora a gente está num caminho bastante consistente, é como o Emiliano falou, a gente precisa realmente do apoio de todo mundo, se todo mundo acreditar, acho que é possível. Maravilha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quem são os, na Islar, quem são os inimigos do Brasil, quem é que a gente vai bater com certeza, quem a gente está mirando bater, que a gente sabe que Jaguars são os favoritos, porque é uma equipe que já é mais, vamos dizer, mais consistente, apesar de ser uma equipe nova, uma franquia nova, e aí todos os outros times têm umas misturas, ou é metade da seleção do país com argentinos, ou é a base inteira da seleção, igual é o caso do Brasil, ou é o caso do Olímpia mesmo, que são tudo espalhado, quem é que a gente tem que bater? Posso responder, Fer? Vai, vamos. Você tem que ir a cada jogo pensando que vai ganhar, nós, para qualificar a Copa do Mundo, temos que ganhar partidos muito difíceis, muito difíceis, então você tem que ir a provar-se com equipos melhores que você, a ver se você pode, e qual é a maneira de ganhar esses equipos, obviamente que é difícil, mas você tem que encontrar uma forma de ganhar esses equipos, então, para mim, você não pode dizer, este equipo, quando nós digamos, este equipo le temos que bater, seguro vamos estar mal, porque o latino tiende a relaxar-se e não vai ser um bom partido, nós temos que ir a lutar e fazer o que nós tentamos volcar no campo com todos os equipos, seguramente vai haver algum equipo que nos vai dar mais oportunidades que outros, mas temos que ir preparados para que todos os partidos, nós vamos ter que trabalhar, e trabalhar muito, e fazer as coisas muito bem, para ganhar a os equipos que há que ganhar, não há nenhum equipo que você pode dizer, este equipo, vamos tranquilos, mudamos todo o equipo, está fácil, aparte, o que Slar busca é que seja uma competência muito pareja, que não tenha esse tipo de partidos onde, perdão, esse tipo de partidos onde há muita diferença entre um equipe e outro, por isso que se lhe recomenda a as unidades que se refuercen com jogadores estrangeiros, se fala muito da oportunidade de aprendizagem que tem trazendo jogadores estrangeiros, e o que se busca é uma competência que seja atractiva para a comunidade, que seja uma fonte de melhoria para melhorar do jogador e dos treinadores, porque você está sempre buscando como melhorar para bater aos equipos que tem que enfrentar. então eu acho que não podemos falar de que este equipo é fácil de bater, acho que temos que preparar, hoje falamos um pouco com os jogadores, temos que preparar para dar combate a todos os equipos e ir trabalhando qual é a maneira que nós temos de bater desde Jaguare até Cafeteros, a tudo. Tere, tem aí particularidades nessa competição, primeiro um período pós-pandêmico, poucos jogadores jogaram muito, é uma competição um pouco particular, depois o fato de a gente estarmos todos isolados em bolhas, a gente vai estar todo mundo num hotel fechado e a gente sai do hotel para treinar e sai do hotel para jogar, não tem passeio, na praia, café, igual a gente está falando, o café em Paris, não vai ter café em Vinha del Mar, não vai ter café em Santiago do Chile, vai ser só saguando hotel, piscina, sala de reuniões, quarto e tal, então são, e depois a gente tem jogos com um período de tempo muito curtos entre eles, então a gente tem períodos de quatro dias ou três dias, vai ser uma competição com algumas variáveis aí importantes, além da qualidade física e técnica das equipes, entendeu, a equipe que tem mais, que convive melhor juntos, entendeu, a equipe que tem melhor recuperação pós-jogos, a equipe que os jogadores suportam mais fisicamente, emocionalmente, uma competição dessa, então acho que a gente deve ver subidas e descidas ao longo da competição de todo mundo aí, deve haver resultados bastante surpreendentes. o Portugal, o Rafa e a Dara já estão reservando o café e o croissant lá em Paris, então você já acabou de aumentar a tua responsabilidade aí para classificar para a Copa, cara, uma encrenca aí, já. Vamos empurrar todo mundo, meu, o café em Paris é que eu fico brincando, eu fico brincando, a gente vai tomar o café em Paris, o livro veio, quem sabe? Não, mas é legal até ver assim que a galera já está animando, imagina se o Brasil vai para a Copa do Mundo em Paris, a galera vai querer ver com o euro a 20 reais, a galera já vai fazer algum esquema para assistir esse momento histórico, né, cara? Então, imagina a festa, dá para financiar. Pois é, começar a financiar agora, economizar agora, né, cara? E, Portuga, a gente está entrando acho que na fase final aqui, e o Rafael Lustosa fez uma pergunta sobre se existe uma deficiência técnica ou física dos cobras em relação às outras, isso eu acho que a gente vai ver ao longo do campeonato, na verdade, né, não sei se tem condição de avaliar isso agora, né? Qual a avaliação de vocês? Seguramente há coisas para seguir melhorando, há muito feito, muito trabalhado, algumas coisas sempre, não há nenhum equipe que não continue a trabalhar suas habilidades básicas, suas habilidades por posição, todo o mundo segue perfeccionando, e quando você cree que chegou, já há coisas novas para fazer, é como uma carreira armamentista, todo o mundo pergunta final aqui, Téli, você pode, óbvio que você pode complementar depois, fazer mil perguntas aí, mas o Bruno Lopes, agora é o momento do Portuga se derreter pelo Emiliano aí, porque a pergunta do Bruno é a seguinte, qual qualidade do Emiliano pode ser destacada para seguirmos evoluindo? Então é a hora do Portuga vender o Emiliano para a gente aí, óbvio, já está fazendo um trabalho excelente aí, pelo que a gente conversou, vou garantir a posição no staff dos cobras isso aqui. É, exatamente, agora é efetivar para o ano que vem já, é o ano que vem, então, fala aí, cara. A verdade é que eu vivi todos, né, nos últimos 22 anos, desde 99, todos os treinadores que passaram pela seleção brasileira, né, teve o Martoni que foi o último brasileiro, e depois a gente teve John Lowe, o Inglês, que era um professor de educação física aqui, que era um cara sensacional, depois o Pierre. O treinador não é o Marles, cara, a gente era um time de um pub, só o rugby brasileiro tem um time de bar, cara, que joga brasileiro, né, depois a gente teve o Pierre, Papara Embod também, que teve uma passagem importante aqui, criou, era um cara com um discurso muito forte, muito apaixonado, e criou muito sonho na gente, talvez eu tenha acreditado muito pelos discursos, aí a gente teve a parceria com os Crusaders, não, teve o Keith, o sul-africano, depois a gente teve a parceria com os Crusaders, que aí vieram bastante, com uma figura muito forte com o Frube, lá dos Crusaders, e aí vem Rodolfo Ambrose. E o Razor, né? O Razor, né? O Razor, né? O Razor, teve uma passagem aqui, né, junto com essa parceria, e aí são momentos muito diferentes, né? A gente vivia um rugby completamente amador, imagina, um professor de educação física aqui, de uma escola, São Pouso, acho, foi lá ser treinador da seleção, porque ele era inglês, não o melhor treinador que a gente tinha no momento. O Pierre estava aqui também, acabou sendo treinador, a mesma coisa, depois uma parceria tentando um pouco mais de profissionalismo com os Crusaders, mas aí com uma cultura muito diferente, foi difícil de estar lá, muitas distâncias, e a mentalidade que eles tinham de rugby, a gente ainda não estava preparado para absorver, a verdade é essa. E aí vem Rodolfo Ambrose aqui, que é uma figura emblemática no rugby do Brasil, que vem para implementar um sistema de alto rendimento, com um discurso duro e eficiente, que é a verdade que o cara em cinco anos fez, o primeiro jogo que ele faz como head coach de seleção, ele perde para o Paraguai. Três jogos depois, quase um ano depois, ele ganhando dos Estados Unidos no R.C., que todos imaginavam que o Brasil não ia terminar a competição, o Brasil ganhando dos Estados Unidos no ano pós-Copa do Mundo, no quarto jogo da competição, ou seja, estava subindo, física e tecnicamente, taticamente. E aí, só que num contexto muito especial, um rugby totalmente amador, totalmente amador, muito movido à paixão, a faça o CIDER, faça o CIDER, se eu conseguir pagar e tal, para uma estrutura semiprofissional ou profissional e deu os resultados que deu. E a verdade é que o Emiliano vem em outro momento com outro cara. O Rodolfo, nesse momento, era a pessoa que a gente precisava para dar o salto no sistema de alto rendimento. Não sei se qualquer outro cara no mundo ia conseguir fazer o que ele fez, sair do zero e estabelecer uma cultura de alto rendimento com resultados efetivos na prática. E aí, chegou o Emiliano que tem outra característica de um outro momento. O Emiliano é um cara que é quarto do mundo. Jogou a Copa de 2015, foi quarto do mundo. Fiz quase 50 pontos na Irlanda nas quartas de final. É desse staff que ele participou. Jogou o Rugby Championship, fez parte do Super Rugby. Então, aí, são outras características que hoje a gente consegue como sistema aproveitar. E hoje a gente consegue aproveitar pelo que o Rodolfo fez. Então, hoje a gente tem preparadores físicos capazes de extrair dados de um treino, fazer um planejamento seguro, consistente e treinar no máximo do que os jogadores podem entregar porque se prepararam. Mas a gente talvez só tenha conseguido fazer isso porque o Emiliano veio colocando coisas novas. Então, são pessoas diferentes com características diferentes em momentos diferentes e acho que estão no momento certo aonde deveriam estar. agora uma coisa que eu acho que aí aqui falar abertamente que eu gosto de ser sempre muito transparente, mas a maneira de trabalhar que eu acho que hoje está muito legal com o Emiliano que a verdade é que todo mundo participa, todo mundo discute, todo mundo fala e é um staff que realmente trabalha como staff em bastante liberdade para todo mundo se expressar aí dentro das suas áreas acho que é uma maneira como eu acredito o trabalho inclusive a gente hoje tem uma posição meio que a head coach da seleção head coach dos cobras a inverte e tal e a verdade que na maneira como a gente está trabalhando nas conversas que a gente tem na cumplicidade que a gente tem como a gente vê as coisas a maneira como a gente se respeita é só uma questão de legenda porque a verdade que o trabalho está sendo bacana mas é isso acho que são momentos e pessoas para os momentos que a gente precisa excelente excelente eu queria fazer uma última pergunta aqui antes da gente encerrar para o Emiliano falando aqui do ponto de vista do rugby amador que no Brasil é muito maior do que o alto rendimento você vem você é consultor da World Rugby para alto rendimento e tudo mais mas eu queria que você desse rapidamente qual lição do alto rendimento a gente pode trazer para o rugby amador especialmente no caso brasileiro seguramente é o trabalho metódico de a preparação física primeiro por uma questão de segurança e de as habilidades mas eu acho que o rugby amador de Brasil tem que construir bases mais grandes e estou falando e estou falando quizás sem conhecer muito ou sem conhecer todo acho que que há um grande potencial que os times ou os clubes que todavía têm um dois três equipos precisam convocar mais gente a fazer mais visível o rugby fazer algo divertido transmitir os valores que o rugby tem e começar a extender a base e dentro dessa base que você começa a extender e é para a comunidade para que se divierta para ser amigo é o que sempre falamos tratar de trabalhar o mais seriamente possível para desenvolver o jogador a longo prazo um jogador tem uma etapa de desenvolvimento desenvolvimento está bem de desenvolvimento que dura dez anos ou seja que se você não começa a trabalhar aos dez anos com os jogadores dificilmente o jogador aos 20 tenha o potencial que deveria ter então o rugby amador de Brasil tem que entender isso tem que primeiro formar uma comunidade para divertir para passarla bem uma comunidade que possa ter projetos sociais de dar oportunidades a chicos que talvez de outra maneira não tiverem e uma vez que essa base está aí que é palpable começar a trabalhar no desenvolvimento do jogador a longo prazo que são esses dez anos que já está estudiado que você precisa para desenvolver um jogador com todas as suas etapas de crescimento e com todas as competências que o jogador deve ter para ir probando ou transferindo as evoluções que ele vai tenendo no treino poder transferirlas em uma competência mas acho que o fundamental é trabalhar fortemente para crescer para que os clubes crezcan no número de gente para que cada vez mais gente vea o rugby como uma possibilidade de divertir-se de ser amigos de desenvolver bons valores e a partir daí ir construindo atletas mas primeiro a função social dos clubes acho que é o mais importante perfeito muito obrigado aproveitando o gancho a Islar ainda não está com transmissão garantida no Brasil então fica de olho no portal do rugby que assim que aparecer essa notícia vai estar lá no portal e a gente vai estar cobrindo todos os jogos e todos os detalhes da competição inteira você acabou de fazer o Victor muito feliz com esse comentário assim acesse o portal do rugby tem que vender o peixe também né cara acho que é isso chegamos aí já a uma hora de transmissão considerações finais HP quer fazer mais alguma sempre tem né HP sempre tem é igual eu se me deixar eu também falo quero falar mais se deixar a gente fica até meia noite vamos lá todo mundo tem família aqui né enfim mas eu acho que é só acho que agradecer mesmo ao Portuga pela disponibilidade de sempre e ao Emiliano agora que está vindo para essa família rugby brasileiro aí uma família meio desfuncional aí parte amadora uma família uma família porque a família é assim exatamente e desejar muito boa sorte para ele e para você Portuga nessa trajetória aí que vocês estão levando a gente e óbvio que você tem toda a nossa confiança todo o nosso apoio como na vitória e na derrota sempre e para as cabeças cara acho que é só isso né cara não dá para falar outra coisa né HP a verdade é que bom primeiro eu queria agradecer porque como eu falei vocês dão voz a nós né a gente a gente conversando com outras confederações aí não existe outra confederação que tenha um portal tão especializado quanto o portal do rugby eu acho que o rugby é a única modalidade no país que tem uma qualidade de de cobertura que é a que vocês promovem depois a gente ao longo da nossa vida faz tempo que a gente está aí né juntos vocês aqui aí nós aqui a gente às vezes se desencontrou aí né porque talvez a gente fazia uma coisa vocês falavam outra e desencontrava o que a gente entendia do que a gente estava fazendo do que vocês entendiam do que estavam vendo e a verdade é que quanto mais próximo a gente estiver mais a gente compreende quais são as angústias e os desafios e o lindo de ser quem a gente é ou de quem o outro é então eu acho que a gente está fazendo um trabalho legal e eu queria agradecer essa aproximação aí que a gente possa falar a comunidade inteira do rugby do Brasil segue vocês ouve vocês vocês formam muita opinião no rugby do Brasil então a verdade que a gente a gente aqui agradece o espaço de poder falar e explicar um pouquinho do que a gente está fazendo daqui ídolo é ídolo né cara até na hora de falar o cara é humilde não tem jeito coisa é é verdade essa é verdade Emiliano últimas considerações eu escutava a Portuga falar e acho que isso é o que o rugby profissional pode aportar para a comunidade de rugby estar perto que você conheça como trabalhamos como pensamos o esforço que fazem os atletas porque isso muitas vezes não se vê o alto rendimento não é para todo mundo é muito duro muito duro e se a comunidade está perto você tem um equipe por quem torcer você tem um equipe e gente que pode chegar em qualquer momento pegar para falar acho que isso está muito legal de o que o rugby profissional pode aportar ao rugby amador e vocês são a chave fundamental é isso valeu gente muito obrigado mais uma vez acessem o portal do rugby acompanhem todas as notícias do Slar e da nossa franquia os cobras e dos tupis e do pré-olímpico e do eliminatórios tudo dos carcarás até do críquete se você quiser saber manda um inbox lá que o Victor responde entra entra e tem que entrar no nosso grupo fechado lá que a gente fala de críquete e cabadinha valeu gente muito obrigado pela participação e pela presença boa sorte estaremos todos de olho torcendo para os cobras valeu obrigado valeu valeu tchau tchau